Olá, um bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Você confere nessa edição que um projeto de lei prevê estratégias para compensar os danos causados pela falta de energia que chega ao 18º dia no Amapá. A gente traz também os números e a situação da pandemia no mundo. Califórnia terá novo toque de recolher e em São Paulo cirurgias eletivas são suspensas por causa do novo coronavírus. E nessa época de final de ano, o trabalho temporário pode ser uma alternativa para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. O Senado aprovou um projeto de lei que prevê compensações para consumidores atingidos pelo apagão no Amapá. A proposta estabelece créditos na conta de luz até que a energia elétrica seja integralmente restabelecida no Estado. E a Justiça Federal do Amapá determinou ontem o afastamento provisório dos diretores da ANEEL e do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, pelo apagão no Estado. Uma comitiva do governo federal liderada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi ao Amapá fazer uma visita técnica e acompanhar o trabalho de reestabelecimento da energia elétrica no Estado. Na madrugada desta quarta-feira, o Estado enfrentou um novo apagão. Somado ao racionamento, a tensão entre os moradores se agravou. Segundo o Operador Nacional do Sistema, a ONS, uma sequência de eventos levou ao desligamento automático do transformador na subestação Macapá. A entidade disse que identificou que os desligamentos podem ter sido causados no momento da energização da linha de transmissão e que continua acompanhando a situação no Estado. Enquanto a comitiva com representantes do Ministério de Minas e Energia estava a caminho do Amapá, a Justiça do Estado determinou o afastamento dos diretores da ANEEL, do ONS e da empresa responsável pela transmissão de energia no Estado. Na decisão, o juiz considerou que os órgãos foram negligentes e disse que o afastamento tem o objetivo de evitar que os diretores interfiram na apuração sobre o apagão no Amapá. Em nota, a ANEEL informou que vai recorrer. Disse ainda que respeita a Justiça, mas que ações como essa causam ruídos e prejudicam o trabalho que no momento deveria estar concentrado em reestabelecer energia no Amapá. 47 geradores foram enviados ao Estado e estão sendo instalados. A previsão é que o processo de energização seja concluído até o dia 26 de novembro. Desde o dia 3 de novembro, quando um incêndio atingiu uma subestação, os moradores do Amapá enfrentam problemas com o abastecimento de energia. O Brasil se aproxima dos 6 milhões de infectados pelo novo coronavírus. E de acordo com dados do Ministério da Saúde, já passou de 168 mil mortes pela doença. Em 24 horas, o Brasil somou mais 606 mortes por Covid-19. E com isso, o total foi a 168 mil e 61 vítimas desde o início da pandemia. Em relação aos infectados, foram registrados mais 35.918 casos de um dia para o outro. Chegando a mais de 5.981 mil brasileiros contaminados pelo coronavírus. E pela média móvel de mortes em sete dias, a variação baixou um pouco, com 540 vítimas diárias. Já a média móvel de casos no período mantém a tendência de alta. E chegou a 28.598 novos diagnósticos por dia. O número de casos segue subindo desde o último dia 7. E verificando o mapa, podemos comparar a evolução da pandemia por estados. Em duas semanas, 13 deles registraram alta. Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Outras cinco unidades da federação não tiveram grandes variações e registram estabilidade. Bahia, Ceará, Distrito Federal, Pará e Pernambuco. E nove estados apresentam queda. Acre, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí e Sergipe. Cerca de 5 milhões e 400 mil pessoas se recuperaram da doença e outras 406 mil permanecem em acompanhamento. Em São Paulo, as cirurgias eletivas, aquelas que podem ser adiadas por até um ano, foram suspensas. A decisão da Secretaria da Saúde foi tomada diante do aumento do número de casos de covid-19, que tem gerado a necessidade de mais leitos hospitalares desocupados. Na última semana, o aumento nas internações por causa do coronavírus foi de 15%. E o presidente do TSE decidiu criar uma comissão para acompanhar as investigações do ataque hacker ao sistema de informática que aconteceu durante as eleições do primeiro turno. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Federal a pedido do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. A ação foi simultânea de vários hackers, do Brasil e do exterior. Segundo o TSE, as investidas cibernéticas não têm relação com o atraso de duas horas e meia na divulgação dos resultados da votação, mas podem ter ocasionado instabilidades no aplicativo e título e no sistema de processo judicial eletrônico. O atraso na votação foi resultado da falta de testes presenciais no supercomputador que o tribunal comprou. A polícia também investiga a denúncia de que esse ataque teria o objetivo de desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. A suspeita é de que as pessoas que atuaram contra o TSE sejam as mesmas investigadas em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Uma apura fake news e ataques contra ministros do Supremo e outra é sobre os atos antidemocráticos organizados este ano. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos, vai presidir a comissão do TSE. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um homem negro foi espancado e morto em um supermercado. As imagens circulam pelas redes sociais. A vítima, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi agredida na véspera do dia da consciência negra. Dois suspeitos, um de 24 anos e outro de 30 anos, foram presos em flagrante. Um deles é policial militar e o outro é segurança da loja. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O supermercado informou em nota que lamenta profundamente o caso e que iniciou uma rigorosa apuração interna para que os responsáveis sejam punidos legalmente. O contrato com a empresa dos funcionários agressores foi rompido. Os reajustes dos planos de saúde, que foram suspensos por causa da pandemia, serão parcelados. A Agência Nacional de Saúde decidiu que o que ficou acumulado não poderá ser cobrado de uma só vez, mas em 12 parcelas iguais, de janeiro a dezembro do ano que vem. Em reunião ontem, os diretores da ANS estabeleceram ainda que o teto para os 8 milhões de usuários de planos individuais será de 8,14%. O presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, João Amoroso Lima, disse que as operadoras cumprirão o que foi estabelecido. E a pandemia de Covid-19 saiu do controle na terra Yanomami brasileira, com um aumento de 250% nos casos em três meses. Este é o panorama apresentado por um estudo, divulgado por associações indígenas. Divulgado por associações indígenas, o relatório chamado de rastros da Covid-19 na terra indígena Yanomami e a omissão do Estado informa que o número de casos aumentou de 335 em agosto para 1.202 em outubro, com 23 mortes confirmadas ou sob suspeita. Os dados coletados com o apoio de lideranças locais e associações da área são maiores do que os 1.050 contágios e nove óbitos registrados pela Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde no balanço de 18 de novembro. Os responsáveis pelo relatório alertaram que é possível que aproximadamente 10 mil Iekiuana e Yanomami tenham sido expostos ao novo coronavírus, em um universo de cerca de 27 mil pessoas. Os primeiros casos e a primeira morte de Covid-19 na região foram registrados em abril. A terra Yanomami, entre os estados do Amazonas e Roraima, é a maior reserva indígena brasileira, com uma área de 96 mil quilômetros quadrados. O presidente Jair Bolsonaro, defensor da mineração e exploração agrícola das terras indígenas, questionou várias vezes a demarcação da região, que há décadas é invadida para garimpo ilegal. Associações e lideranças indígenas afirmam que a disseminação da doença na terra Yanomami é ampliada pela presença de garimpeiros ilegais. E falta menos de um mês para o Natal, período de crescente movimento no comércio, época de contratos de emprego temporário. E para quem busca uma oportunidade se recolocar no mercado, vamos ver algumas dicas do que pode ser feito para transformar o trabalho temporário em fixo. Estamos bem pertinho do Natal e do Ano Novo, época de presentear quem ama. Tempo de melhores vendas para o comércio. Em Dourados, o comerciante, mesmo com as vendas tímidas, está otimista. Para este empresário, que tem uma franquia de chocolates, a expectativa é boa. E ele espera, inclusive, um aumento de 20% na venda de produtos natalinos. É um tipo de presente que é diferente, que apesar de ser, a gente consome ele e depois não fica guardado, mas fica guardado na lembrança das pessoas. Apesar de toda pandemia, a gente entende o lado do distanciamento, mas a gente também vê que as pessoas querem ser lembradas e querem dar presentes. E a gente faz esse elo, essa ligação. Às vezes a pessoa não pode estar na nossa cidade, então a gente acaba fazendo a entrega, tudo devidamente, com todas as normas de segurança, e acaba fazendo essa ponte para realizar o desejo de aproximar as pessoas. Faltando menos de um mês para o Natal, a procura por presentes aqui em Dourados ainda está um pouco tímida. Mas uma opção para quem quer presentear com carinho e aconchego é, com certeza, chocolate. Esta fotógrafa gosta mesmo de se antecipar para não correr o risco de deixar de agradar familiares e amigos. E nestes casos, o chocolate é a pedida. Todo ano vai chegando essa época, eu já me preparo, já... E assim, eu sempre gosto muito dessa parte de chocolate, de panetone, e é uma coisa que nunca falta, e eu gosto sempre de me antecipar com as compras do Natal. Para não deixar para a última hora, porque chega o fim do ano, é correria para todo mundo. Como a demanda de vendas acaba sendo crescente, este período é também caracterizado pela busca de quem quer uma vaga no mercado de trabalho, através dos empregos temporários. E para quem deseja garantir um emprego fixo em 2021, esta psicóloga, que é especialista em gestão de pessoas, dá algumas dicas. Vamos pensar que no currículo, acho que tem três coisas importantes. escrever bem o objetivo, qual é o seu objetivo, e o objetivo precisa ser direcionado para a empresa que você está entregando o seu currículo. Não pode ser um objetivo genérico, tem que ser algo específico. O resumo das suas principais qualidades e habilidades que você já desenvolveu em empresas anteriores. e colocar realmente um resumo. Quando a gente pensa nas suas experiências, citar no currículo quais foram os principais resultados que você ajudou a empresa a atingir. Então, o currículo tem um peso importante, porque ele é a sua identidade, a forma como você se apresenta para a empresa. Então, às vezes, a empresa pode não convidar você para participar de uma entrevista se o seu currículo não estiver bem estruturado. Agora, o que faz a diferença mesmo são a postura, a atitude, a forma como você se apresenta, a forma como você realmente se relaciona no ambiente de trabalho. Os nossos temporários passam por treinamento, assim como os nossos fixos. Então, as pessoas que, quando a gente precisa de um auxílio, a gente chama, são sempre as mesmas. Essas pessoas são treinadas, e, conforme a nossa demanda, podem chegar a ser contratadas no futuro. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco. A Califórnia determinou um toque de recolher em grande parte do Estado para tentar frear os casos de Covid-19. Nós voltamos já. Estamos de volta. Agora são 8 horas e 53 minutos no horário de Brasília e a Caixa encerra hoje o calendário de depósito do auxílio emergencial para o ciclo 4, com pagamento a 3 milhões e 400 mil brasileiros nascidos em dezembro, que recebem parcelas de 300 ou de 600 reais, de acordo com a data em que tiveram o seu cadastro aprovado. Além desses, outros 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, com o número final 4, do NIS, recebem a terceira parcela do auxílio extra de 300 reais. E vamos agora verificar a situação da pandemia no mundo. Mais de 56 milhões, 957 mil pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, mais de 1 milhão, 360 mil morreram. O número de recuperados passa de 36 milhões e 500 mil. A África ultrapassou 2 milhões de casos do novo coronavírus. Os países mais afetados do continente são África do Sul, Marrocos, Egito e Etiópia. E a Califórnia determinou ontem um toque de recolher entre as 10 horas da noite e as 5 da manhã em grande parte do estado para tentar frear o rápido aumento de casos da Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador Gavin Newsom e a medida vai entrar em vigor no sábado à noite e vai permanecer até 21 de dezembro. As próximas semanas foram classificadas como cruciais pelo democrata no combate ao novo coronavírus. O toque de recolher vai ser aplicado em condados que estão no nível roxo, o mais restritivo, o que se aplica a 94% da população do estado, incluindo Los Angeles e San Diego. De acordo com as autoridades, os casos de Covid-19 aumentaram 50% na Califórnia durante a primeira semana de novembro, levantando temores de que os hospitais das áreas mais afetadas entrem em colapso. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 251 mil mortes e mais de 11,6 milhões de casos notificados, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins. O estado americano da Geórgia terminou a recontagem dos votos e os resultados confirmam a vitória de Biden. O democrata se manifestou mais uma vez diante da recusa de Trump de aceitar a derrota. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou o fato de o presidente Donald Trump se recusar a aceitar a derrota na eleição. Deixe-me escolher as palavras. Os americanos estão testemunhando uma irresponsabilidade incrível, mensagens incrivelmente prejudiciais enviadas ao resto do mundo sobre como a democracia funciona. Trump alega, sem apresentar provas, que houve fraude na eleição. O estado americano da Geórgia terminou nesta quinta-feira a recontagem manual de todos os votos da eleição presidencial e os resultados confirmam a vitória do candidato democrata Joe Biden. A confirmação torna Biden o primeiro candidato democrata à presidência a vencer no estado sulista americano em quase três décadas. No México, um túnel foi descoberto. Ele foi escavado para roubar milhões de dólares de um cofre. Confira. Um túnel de 135 metros de comprimento, 1,70 metros de altura e 1,40 metros de largura foi descoberto na cidade mexicana de Celaya. A passagem foi construída para acessar o cofre de uma empresa de segurança que, segundo a mídia local, teria o equivalente a 30 milhões de dólares. Em reais, esse valor chega a 160 milhões. De acordo com as autoridades, o túnel foi utilizado para tentar chegar à empresa no último domingo, mas o alarme disparou e os ladrões fugiram de mãos vazias. Nas redes sociais, a descoberta do túnel foi comparada com a série espanhola a casa de papel e as aventuras de um grupo de ladrões que consegue roubar uma fortuna de um banco. A construção dessas passagens clandestinas é comum entre gangues criminosas no México, especialmente na fronteira com os Estados Unidos, onde são utilizadas para o tráfico de drogas e de imigrantes. E um robô se tornou o mais novo membro da equipe de uma loja em Osaka, no Japão. Ele assumiu a tarefa de garantir que os clientes usem máscaras e pratiquem o distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus. Pedir a um cliente que use máscara pode ser um assunto delicado, mesmo em meio a uma pandemia. Por isso, uma loja japonesa decidiu confiar essa delicada tarefa a um robô. O pequeno humanoide sobre duas rodas se aproxima das pessoas e pergunta gentilmente, Desculpa incomodá-lo, mas você poderia usar uma máscara? Quando o cliente coloca o acessório, o robô agradece. Chamado de RoboV, ele foi posto em serviço em uma loja de esportes em Osaka, no oeste do Japão, como parte de um experimento do Instituto de Pesquisa ATR em Kyoto, que desenvolveu a máquina. Equipado com câmeras e laser de detecção, o RoboV consegue identificar os clientes que estão sem máscara ou que estão próximos em uma fila. Neste caso, ele pede que se mantenha à distância. Menos afetado do que os outros países pela pandemia, o Japão experimenta agora um aumento nos casos de Covid-19. Essa edição fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no canal Hit Notícias no YouTube. E às 10 da manhã tem outras informações, tem a previsão do tempo, com a Patrícia Velenic. Um bom dia para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho